Foi o dia todo tranquilo nos colégios eleitorais de Mococa. Segundo o juiz eleitoral doutor Djalma Moreira Jr., essa foi uma eleição sem ocorrências. Houve denúncias de boca diurna, mas nada comprovado. As eleições foram tranquilas esse ano. Sem maiores problemas, pacífica, nenhuma notícia de enfrentamento, de eleitores, etc., nenhum problema. Mesmo em relação a boca diurna, nada apurado, nenhum problema efetivamente constatado. No país todo, houve muitos eleitores dizendo que teve fraude nas urnas. Mocoquenses também chegaram a dizer em redes sociais. Mas, segundo o juiz eleitoral, foram apenas boatos. Em Mococa, não houve nada constatado sobre o assunto. Realmente se fala alguma coisa, mas o fato é que as urnas são extremamente seguras. É um método extremamente seguro. É evidente que, por exemplo, alguém pode errar e achar que com isso o problema é da urna. Mas, na verdade, o problema é com a pessoa que errou. E também é possível que alguém de má fé diga que o processo é fraudulento, que constatou alguma coisa. Falar, como se sabe, é possível se falar o que quiser.